esquece de perguntar, quanto que é uma dosagem que você isso acaba sendo uma coisa bem pessoal cada treinador, treinador que fala 400mg por semana de cruz qual que é a sua conduta? cara, quando a gente fala eu me baseio muito no coach dos coaches no cruz aceto o livro dele fala de 200 a 300mg e na prática o que a gente vê é que dá pra consertar os exames lembrando, o cruz é um período pra consertar os exames ou então descansar o bolso então o que você consegue deixar a saúde bala? 200mg, 300mg é necessário tá com o dobro do fisiológico ou seja, você vai segurar a massa muscular o ideal é manter nessa faixa pra que você segure a massa muscular é achar o equilíbrio entre segurar a massa conseguir ter uma boa recuperação a vantagem de usar o esteroide e conseguir consertar os exames